Música Você mencionou que no leilão da Alemanha eles combinaram uma frequência alta, 2,5 GHz com 700 MHz. Aqui o Anatel, enfim, o governo brasileiro decidiu tratar a questão dos 700 MHz depois. No entanto, o Anatel já anunciou que está iniciando um estudo e que pretende até o final do ano ter pronto esse estudo para debate. Qual a posição da Vivo sobre os 700 MHz? Qual a importância dessa frequência para vocês? E por que essa insistência ia antecipar esse debate se, teoricamente, essas frequências estariam ocupadas pela radiodifusão até 2016? Inicialmente eu queria fazer um esclarecimento, porque quando a gente fala que a Alemanha colocou frequências altas e frequências baixas, a gente fala 700 MHz, na realidade a Alemanha não licitou 700 MHz, porque a região Europa não tem o mesmo conjunto de frequências que a região América. Então nós estamos falando em frequências altas e frequências baixas. As frequências altas de 2,5 são efetivamente muito similares, mas as frequências baixas não. Na Europa nós estamos falando de 800 MHz e na América a frequência é de 700 MHz. Então só essa correção para as pessoas técnicas, isso faz diferença e eu estou aqui falando para todo mundo. Então na Alemanha houve uma licitação de frequências altas e frequências baixas. Nos Estados Unidos a licitação que houve foi só para frequências baixas, 700 MHz, que são as frequências que nós usaremos no futuro e que são as frequências que hoje estão sendo utilizadas pelos radiodifusores na faixa de UHF. Por que essas frequências são importantes para os celulares? Olha, eu vou dar o exemplo do modelo alemão, da licitação alemã, que foi a que combinou as duas frequências. E o governo alemão, ele estabeleceu que as frequências, as metas de densidade de tráfego e de cobertura em cidades de grande volume de habitantes estejam associadas ao 2,5. O 2,5 é uma frequência que se presta muito bem à densidade de tráfego, mas tem uma dificuldade de cobertura, porque o seu raio de atendimento é reduzido. E os 700 MHz, o governo na Alemanha utilizou como frequência para todo o atendimento do país, incluindo aí as áreas de baixa densidade demográfica. Então, o governo alemão colocou metas muito ambiciosas de velocidades para acesso à banda larga, para acesso às redes de banda larga, para conexão à internet, utilizando os 700 MHz, mesmo em localidades de baixa densidade populacional. E aí é que surge a grande vantagem dos 700 MHz. Então, você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo, se você pudesse combinar frequências altas e frequências baixas, todas teriam a sua utilidade, as frequências altas para a densidade de tráfego e as frequências baixas para a cobertura indoor, para locais onde você tem dificuldade de cobrir com frequências altas. E quando você vai se afastando dos grandes centros, aí as frequências de 700 MHz são muito úteis. Então, o que a gente tem colocado ao longo do tempo é que, ainda que conhecedor, óbvio, de que existem essas frequências hoje na faixa de 700 MHz aqui no Brasil, que são utilizadas pelos radifusores, que essas frequências poderiam ser objeto de um remanejamento e a liberação de uma faixa importante do espectro para os serviços de banda larga, especialmente em localidades de média e baixa densidade demográfica. Então, essa é a grande vantagem. E por isso é que a gente tem colocado sempre, eu tenho colocado sempre isso, que esse não é um projeto que divide operadores de telecomunicações e operadores de radifusão. Pelo contrário, é um projeto que concilia interesses. Concilia interesse, porque para as empresas de telecomunicações você pode fazer um projeto que alcance maior número de pessoas e para as empresas de radifusão, através de um mecanismo de repasse dos valores do leilão, pode ser um instrumento muito poderoso para que o projeto de televisão digital no Brasil seja complementado. E nós sabemos hoje que a principal cadeia de radifusão no Brasil chega a cerca de 65% das pessoas com a transmissão básica do sinal de televisão digital, que existem necessidades de colocação de repetidores, mesmo em cidades como São Paulo, que são projetos que exigem investimento maciço, pesado. Então, você vai ter uma licitação agora da frequência alta de 2.000 GHz. E o 700 ainda vai ser objeto de estudo, de debates, e um leilão que vai acontecer aí, enfim, não sabemos quando, na melhor das hipóteses, em final de 2013, 2014. Quer dizer, esse descasamento da definição de políticas para as duas faixas dificulta as operadoras celulares desenvolverem seus projetos ou se acha que é possível haver uma conciliação desses dois momentos diferentes no tempo de se licitar a duas frequências? Olha, eu acho que, em termos de pensar no mundo ideal, o ideal seria que essas frequências estivessem disponíveis simultaneamente, porque você já faria o teu projeto de engenharia, como está sendo feito na Alemanha, considerando as frequências baixas e as frequências altas. Isso, infelizmente, não foi possível de ser alcançado. Mas eu acho que se nós conseguirmos entrar num processo de negociação aberto com as empresas de rádiofusão, com o Estado brasileiro, com as empresas de telecomunicações, e conseguirmos, no melhor cenário, antecipar um pouco o face-out que está previsto na televisão analógica de 2016 para um período anterior, eu acho que quem ganha com isso é a sociedade brasileira. E ganha duas vezes. Ganha pela prestação de serviços de telecomunicações que poderão ter padrões de oferta muito similares, independentemente da municipalidade onde nós estejamos atuando, seja uma grande municipalidade como São Paulo ou uma pequena municipalidade, as cidades menores, onde vai ser mais difícil chegar com as frequências altas, e também os rádiofusores, porque certamente se parte dos recursos desse leilão for dirigido para a expansão das redes de televisão digital, nós vamos ter uma televisão digital melhor no Brasil. E ter uma televisão digital melhor no Brasil significa ter maior cobertura, mas não só a transmissão única. O projeto de televisão digital utiliza a mesma frequência a repetição da mesma frequência para aumentar a cobertura de televisão digital. Isso é algo necessário para as aplicações de mobilidade, para as aplicações de alta definição. Então você consegue complementar esse projeto e transformar a televisão digital no Brasil em uma solução muito mais potente do que ela é até hoje. Então eu acho que esse é um projeto, na minha opinião, como eu disse, de conciliação de interesse entre as empresas de telecomunicações e as empresas de rádiofusão, e mais ainda, é um projeto de interesse do Estado brasileiro, que no momento em que você consegue ter o cidadão brasileiro em qualquer lugar com as facilidades que a televisão digital oferece e com redes de telecomunicações que também tenham possibilidade de prestar banda larga com velocidade mais alta, acho que o cidadão brasileiro, consequentemente o Estado brasileiro, fica mais forte. Então é um projeto bastante benéfico. Quando você fala em conciliação de interesses, se pressupõe uma negociação entre as várias partes e eu queria saber se esse movimento de negociação já está sendo realizado. Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu acho que tem sido feito ao longo do tempo, é desarmar os espíritos. Parece que você tem alguma coisa de um contra o outro, o outro contra o um. E como eu disse, eu acho que esse é um projeto de interesse do Estado brasileiro. Foi assim em outros países do mundo. No momento que você começou a criar a figura do dividendo digital, o espírito que prevaleceu foi o espírito do Estado da sociedade. Então eu acho que é um processo que tem acontecido, acho que com bons resultados, de análise conjunta com espíritos desarmados, exatamente de qual é o projeto, que pode ser um projeto que gere benefícios para ambos os setores. Agora, obviamente existe em todos os aspectos de engenharia. Você tem que mudar um canal de uma posição para outra, você tem que conversar com muitos envolvidos. Obviamente isso não é uma coisa simples. Mas eu estou muito confiante de que a Anatel, que concluiu uma fase importante agora, tenha a possibilidade de contribuir nesse processo, o Ministério das Comunicações. Eu acho que dos agentes privados, vejo nos agentes privados, uma grande disposição de avançar. Alguns técnicos da Anatel, inclusive o conselheiro, tem até levantado a hipótese, como você mencionou, de antecipar o final da migração da TV analógica para a TV digital para 2014. E eu queria saber se você acha que isso, se a negociação for bem encaminhada, se isso é viável. Olha, eu acho que, como eu disse, nós vamos ter que fazer uma série de ajustes. e a gente sabe que existem, porque quando a gente fala na faixa de televisão digital, a gente está falando em uma quantidade de canais muito ampla. Mas a gente sabe que tem uma parcela do espectro, especialmente aquela que está compreendida entre os canais 59 e 69, que é uma parcela mais facilmente utilizável, ainda que você tenha algumas movimentações para ser feitas em algumas partes do país. Outras partes do espectro são mais trabalhosas de serem utilizadas. Mas eu acho que esse ponto é uma questão técnica, que eu acho que a gente pode ir avançando pouco a pouco. E é uma coisa pontual, você tem que ver caso a caso. O que eu acho que é importante é que exista a disposição dos agentes para discutir, conversar sobre o tema, encontrar uma solução que seja uma solução de benefício para a sociedade. E eu acho que nesse momento a gente tem esse espírito, tem esse ambiente, esse clima, para que a gente possa prosperar.